É de olho fechado, filha? Dorinha no balanço Toda criança gosta de balanço Não, toda não A maioria Lobirinha Lobirinha Você quer que seus dentes cresçam logo? Sim Será que vão ficar bonitos? Não sei E se nascer torto? Ah, tá triste Nada, a gente bota aparelho Você não vai ficar com o dente torto não, filha Não, você vai ficar com o dente torto não Aparelho é feio Depende do aparelho Não, todos são feios Tinha um aparelho da minha época que era Que era feio pra dedé Hoje em dia não tem mais isso Ah, eu tinha até um apelido pra ele Qual? Acabei Não sei Era o que passava ao redor da cabeça Hoje em dia não tem mais isso não Ah, eu sei como é que é Você usava? Nunca usei aparelho Nunca precisei Dei sorte Sua mãe também Acho que não precisou não Esses dentes dois já estão bons Não estão tosses mais não Tchau Tchau Tchau